BATATI BATATÁ 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 Me diz, seu time, quanto causa esse seu pé 90 e todo O que te aflige, o que se toma no café Olha quanto amigo a sua volta, ame sua família com fé A vida é tipo mar, vai e solta Maré, 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 maré A maré, a maré Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o sonho que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás E essa maré tem que ir pra frente Esse é o nosso Brasil Maré Amaré Valeu Patati, patatá Valeu Diaguinho Beijo, beijo, beijo